Existem sete promessas que você, em sua plena consciência espiritual, fez antes de vir para esse corpite que você está usando aí. Você é um espírito vivendo uma experiência material e antes de encarnar, antes de descer para a terra, de tomar posse de um corpo de carne, você combinou fazer sete coisas que quando chega aqui você se esquece e daí está a confusão. Hoje eu vou te falar quais são essas sete coisas depois da vinheta. Brilha a prosperidade, seus lindos, gente profunda, meu nome é Bruno Gimenez e junto com a Patrícia Cândido e com o Luiz Mourão faço aqui o canal Luz da Serra. O nosso slogan é Seja Feliz, Saudável e Próspero. Tudo que a gente faz é ajudar você a viver uma espiritualidade consciente e prática para melhorar a sua realidade no dia a dia. Sem que o religioso, então seja bem-vindo se você é ou não de uma religião. Mas se você tem essa união com Deus, com a espiritualidade maior, com a força de tudo que há e tudo que existe, você se dobra diante do Criador, você honra o Criador, faz sentido você nos seguir aqui no canal. Olha, uma das coisas que é tema demais, que as pessoas querem saber, ah, o que eu fui em uma outra vida, ou ainda, o que será que eu combinei fazer antes de descer nessa terra? Quer ver outra coisa? Ah, meu Deus, por que eu vim nessa família? Ou também as pessoas falam, ah, eu acho que eu atirei pedra na cruz, o que é karma? Bom, enfim, uma das coisas que eu quero te ajudar é entender que antes de descer para a terra, você faz algumas combinações. Essas combinações, a Aline Schultz chama de acordos espirituais. Inclusive, ela tem um livro sobre isso, vou pedir para o pessoal da edição colocar na tela e depois deixar o link aqui, se você quiser conhecer o livro, está aqui na descrição. Esses acordos espirituais são muito sérios. Agora tem uma coisa, quando você é espírito, você condensa seu espírito num corpinho bem pequenininho de uma criança. Quando isso acontece, tem um pane cerebral e o seu cérebro novo, de um bebê, não consegue receber toda a informação do espírito. Ou seja, é como se você tem um celular, você quer falar com alguém, mas a internet não funciona para você fazer aí o uso dele. Você tem um celular, existe a internet lá, mas não chega até você, sabe? E aí, quando o tempo vai passando, a criança vai virando adolescente, adulta, e quando ela fica adulta, o cérebro já não pode mais conceber essa comunicação com a própria consciência que está em mim, está em você. Então, há no seu ser, há no meu ser, uma informação de tudo que a gente combinou fazer aqui na Terra. E essa informação é o que dá grande confusão, porque as pessoas se esquecem, diante desse pane cerebral que dá, de um cérebro físico incompatível com um poder espiritual enorme. Então, eu vou começar a falar esses sete itens, mas sem antes dizer que a gente faz o canal aqui, Luz da Serra, para quase 2 milhões e 100 mil pessoas, e vai ser muito legal se você quiser fazer parte dessa galera. Então, é só você se inscrever, é só você clicar na sinetinha, ver se você é inscrito. Se você é novo, escreve, sou novo, Bruno. Se você já é das antigas, escreve aqui, quanto tempo faz que você está comigo, com a Pátia, com o Luiz. Tá bom? Vamos em frente. Primeira coisa que você combinou fazer antes de nascer, que você ia perdoar os seus desafetos. Você veio na vida para curar as suas inferioridades. Você desceu ao mundo, você está em uma presença no mundo físico, sendo um espírito no mundo físico, para curar as mazelas da alma. Perdoar não necessariamente significa continuar convivendo com a pessoa. Perdoar é permitir que o outro seja menor. Perdoar é permitir que o outro seja menor. A maior, você será uma pessoa muito feliz o dia que você perdoar quem nem perdão te pede. Doido, né? Agora, perdoar quem nem perdão te pede, significa ir lá e falar, pode fazer de novo, significa dar a outra cara, a outra face, como diz na Bíblia, Jesus fala. Essa é uma interpretação bem diferente, tá? Perdoar, não, perdoar existem níveis e você tem a obrigação de experimentar alguns níveis do perdão. O primeiro perdão é, putz, eu te perdoo, eu aqui e você no Alasca. Depois, eu te perdoo, eu aqui e você em outro estado. Eu te perdoo, eu aqui e você morando em outro lugar. Até que com o tempo você pode falar, eu te perdoo e eu convivo contigo. Mas quando você perdoa, não quer dizer que o outro pediu perdão. Então, perdoar é sobre você, não é sobre o outro. Você veio no mundo para perdoar. E perdoar não significa que você não vai dar limite para o outro. Ah, meu marido me traiu, eu me separei dele e perdoei. Faz sentido. Eu perdoei porque ele não mudou. Eu perdoei, mas ele não mudou. Então, eu perdoo que ele tenha sido menor, que ele tenha sido inferior, que ele tenha errado, mas eu não quero isso para mim. Olha como as pessoas fazem confusão. Número dois, você combinou que você ia ser grato pela oportunidade de encarnar, de viver, de ter uma nova experiência. Quando em espírito, a gente implora pela oportunidade de purificar as nossas mazelas. Significa reencarnar para começar uma nova existência. A gente implora. Só que quando eu chego aqui por conta dessa lei do esquecimento, essa lei do esquecimento faz a gente achar, não, eu não pedi para nascer, que saco a vida, eu odeio viver, vem em mim sexta-feira, vem em mim 2022, vem em mim 2064, e a pessoa está sempre fugindo, vem em mim em férias, está sempre fugindo da realidade. Acredite se quiser, por ilusão do seu ego. Você implorou pela oportunidade de encarnar, então não vem dizer eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Amo o Lulu, mas aí ele errou feio, né? Errou feio. Você pediu para nascer. Não, você não pediu, você implorou para nascer. Nunca se esqueça disso. Número três, você combinou antes de nascer que você ia honrar seus pais. Não interessa se seu pai é um assassino, se seu pai é um traficante de drogas, se seu pai é um santo, a pessoa mais abençoada que você já viu na vida. Honrar não significa amar, tá bom? Então, Bruno, eu posso não amar meu pai? Claro que pode, se ele não fez nada, você ia amar ele. Mas honrar é considerar a importância dele na sua existência. Honrar pai e mãe é muito mal interpretado. Honrar pai e mãe, você tem que entender o que é a mãe, filha. A mãe é uma catraca que traz um espírito do plano espiritual para o corpo físico. É uma catraca que em nove meses ela faz um espírito virar corpo. Louco, né? Como que você não pode honrar alguém que abriu as chaves para você e seu pai? Plantou lá a sementinha na sua mãe, pronto. Você tem que honrar a importância. Agora, se você consegue honrar seus pais e ainda amá-los, parabéns para você e a vida vai ser mais feliz. Nunca, jamais de jeito nenhum deixe de honrar seus pais. Mesmo que eles te abandonaram, mesmo que você foi adotado por outra família, mesmo que eles não existem, mesmo que eles falharam. Você pode não amá-los, mas honre. Honrar é considerar e agradecer que se não fossem eles, não era você. Número quatro, você prometeu que ia viver com o propósito de evoluir. Que o seu foco seria evoluir. E o seu foco não seria A, B, C ou D. Não seria o seu time, não seria o seu carro, não seria alguns interesses profanos, profanos de estar por fora, né? Você prometeu que apesar de tudo você ia evoluir como pessoa. E evoluir significa curar as inferioridades, as dores, as mazelas, o ego. Você prometeu, você combinou isso. E você simplesmente fez essa promessa. É mais uma promessa. Só quando chegou aqui, você começou a se distrair com todo o resto e parou de focar na sua evolução. Ficou preguiçoso, ficou briguento, começou a colocar culpa em tudo, esqueceu, você está aqui para evoluir. E quando você voltar lá, você vai falar, meu Deus, aí se eu soubesse, aí se eu lembrasse. Você vai lembrar que você combinou e vai ficar com cara de tacho. Pode esperar. É, isso é muito sério. Número cinco, você combinou que você é um ser em evolução. Que você ia se lembrar sempre disso. Eu vou descer, mas vou me lembrar que sou um ser em evolução, um espírito imortal, que sou uma consciência espiritual. Você combinou que ia sempre lembrar que você era uma consciência espiritual. Que você é mais do que isso aqui. Você combinou isso. Você prometeu que ia sempre se lembrar. Número seis, você prometeu que ia focar no seu caráter mais do que na sua aparência física. Não estou falando de negligência física e abandonar o corpo, esquecer a vaidade. A vaidade em equilíbrio é muito boa. Quando a pessoa abandona qualquer tipo de vaidade, ela cria o autoabandono. Você está prejudicando o seu corpo, que sustenta o seu espírito. Então, se aquilo que sustenta o seu espírito ficar frágil, seu espírito volta para a pátria espiritual antes da hora. Isso é conhecido como suicídio inconsciente. Então, o autoabandono é um suicídio inconsciente. A pessoa que fuma demais, bebe demais, leva uma vida louca, ela está cometendo suicídio inconsciente. Lascou, porque agora você sabe que já não é mais inconsciente. Aí piora a conta, sim. Mas, você prometeu antes de descer que você ia focar muito mais no seu caráter do que na sua aparência. Que ao invés de se concentrar em ficar fazendo plástica no seu corpo físico, você ia fazer plástica no seu corpo consciencial. E aí, quando chegou aqui, você liga só para o corpo e esquece do caráter. Caráter, sentimentos, emoções, valores, princípios. E número sete, você prometeu que ia se manter conectado com o Criador. Quando você prometeu isso, você disse que ia, antes de descer, se lembrar da fonte que você vive, que te alimenta e vai alimentar a sua vida inteira. Você combinou que ia ficar sempre conectado com essa força maior para buscar informações dentro de si, para procurar recursos dentro de si, porque você estaria ligado ao Criador. Ele está dentro de nós. Sois vós, sois deuses. Então, eu preciso te dizer que essas coisas que você combinou são muito sérias. Eu não sei qual é a situação da sua vida agora, mas uma das coisas que eu aprendi aqui, sutilizar, é que como a gente se esquece muito dos nossos poderes, a gente se esquece muito do que a gente está fazendo aqui, a gente precisa de recursos para poder enxergar melhor. E eu acho que isso é um treino. Então, por exemplo, você não sabe como tomar as decisões acertadas de acordo com aquilo que o seu ser precisa. E isso dá uma grande confusão. Você toma decisões baseadas no que os outros fazem, mas esqueceu de tomar decisões, mudanças, comportamentos, baseado naquilo que combina com você. Por exemplo, plantar arroz tem uma característica. É um solo inundado. Plantar feijão já não é assim. E aí você vendo um cara plantando feijão, você quer falar, não, vou fazer igual, mas você é arroz e aí você se mata. Então, a gente se desconectou dessa força e a gente não sabe tomar decisões. E é por isso que eu quero te recomendar fortemente que você conheça a Previsão Astrológica 2022. Eu faço todos os anos e ela me dá uma noção se eu sou feijão, se eu sou arroz, qual é o jeito certo de viver o ano mais alinhado com o meu poder. Como que eu extraio presentes do ano e como eu me protejo de problemas do ano. E tudo isso pode ser feito através de uma coisa chamada Previsão Astrológica 2022. Tem um link aqui para você ver como funciona. Eu recomendo para você fortemente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nunca deixe o seu brilho morrer. Vai ser o que você nasceu para ser. Acesse esse vídeo aqui que você vai gostar muito. É com a Aline Schuss. Fica com Deus. A gente se vê. Até mais.